Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tava aqui gravando umas coisas hoje, uma produção do meu amigo Juninho Sarpa No meio dessas coisas eu me peguei pensando sobre a dificuldade que a gente tem às vezes de criar, elaborar padrões de linhas de arranjo Ou até mesmo melodias para utilização em produções ou improviso, seja lá o que seja, seja lá o que for, não seja o que seja Ou seja o que seja, também tanto faz, sendo tá bom E muitas vezes a gente pensa das maneiras mais complexas, independente se a música é de um tom só, ou atonal, ou se é modal como um blue, seja como for A gente pensa muito em maneiras complexas para resolver o simples, né? Na verdade o improviso, ou a criação de arranjos, pra mim deveria soar bem parecido com a questão de fala mesmo A gente, na dialética do dia a dia, a gente escolhe palavras mais simples, maneiras de ser entendido de maneira mais rápida Ou até mesmo com gíria, que é um jeito mais fácil de ser digerido na grande maioria das vezes Uma das opções que eu sempre procuro recorrer, para nunca soar errado dentro de um determinado arranjo ou coisa do tipo É justamente a utilização do Caged Afinal de contas, o Caged nada mais é do que a expansão de um acorde em cinco regiões E essas cinco regiões me dão mais cinco desenhos É uma maneira prática de a gente resolver essas questões Hendrix usava muito isso Determinadas escolas de sonoridades usam até o New soul, funk, R&B, blues, rock, cara, tudo que couber guitarra você pode resolver com o Caged No Caged tem-se tudo o que precisar, tá? Eu vou tocar alguns exemplos para vocês aqui, demonstrando algumas resoluções práticas Lembrando que isso aqui é só uma explanação de algo muito maior que você pode desenvolver em casa Pode não, deve desenvolver em casa É um vocabulário que enriquece, né? Você pode estar usando ferramentas de linguagem, de expressão, de interpretação Dentro de uma coisa muito simples e trazer um resultado muito interessante para a sua sonoridade Vamos lá? Eu vou tocar um exemplo aqui em Sol menor Então vamos lá A base vai entrar em Mi bemol, tá? Ré 7 Sol menor E Dó 7 e 9 Vamos começar pensando Em desenhos do Caged Para resolver o Mi bemol E o Sol, tá? Então o primeiro e o terceiro acorde do cinco aí E o segundo e o segundo e o segundo e o terceiro acorde do Caged Então aqui então o desenho de Dó, né? E no Sol a gente usa o modelo de Ré menor aqui, ó E todas as ligaduras e apogiaturas que o desenho permite Então Eu posso também intercambiar e circular entre dois desenhos Para complementar suas ideias Então Acima disso Você pode destilar algumas frases dentro do acorde Que são interessantes Música Música Outra região, por exemplo, ó Música Também usando o Caged Seria aqui Música Pode começar da terça do livro Música 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 Intervalos do acorde Música De novo Música 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 Todo pensando aqui nesse E essa região A gente vai ter o Mi Bemol aqui Depois a gente pode enfatizar o Ré Logo aqui Sem pensar nas sétimas Daí Música Daí não faltou interessante De novo Ó Lembrando, estou só usando três desenhos de acorde Agora vamos acrescentar o Dó E pode colocar o Dó justamente aqui Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, se você eliminar o desenho de acorde e pensar só numa melodia, só usando as notas de dentro do cajet, você já consegue acertar todas as notas necessárias. Simples, né? Tchau. 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 Tchau.